Música Começou a campanha Maio Amarelo para conscientizar motoristas e pedestres sobre as leis de trânsito e tentar diminuir o índice de acidentes aqui na capital. Atravessar na faixa de pedestre ou em passarelas, dirigir na velocidade permitida, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança. Parecem ser medidas simples, mas que podem salvar vidas. Mas será que os manauaras estão cientes disso? Sim, eu peco às vezes com o celular, mas o cinto eu sempre utilizo, não ultrapassa o sinal, mas às vezes peco com o celular ainda. É que capacete a proteção da cabeça, a cabeça cair, bater a cabeça já era. As ações de educação vão acontecer em diferentes pontos da cidade. Alguns vão ser na rua, outros nas escolas e até mesmo em empresas públicas e privadas. Todas as atividades são direcionadas para motoristas, ciclistas, pedestres, motoqueiros e a sociedade em geral. Tudo em prol da conscientização do trânsito. Para conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira a campanha Maio Amarelo. A gente vai identificando na rua, numa blitz dessa, por exemplo, um motociclista que está sem um capacete. Ele é parado. Ah, vai ser já autuado na hora? Não. Ele pode optar por participar, assistir um vídeozinho ali, em vez de ser autuado naquele momento. Então ele pode participar, assistir um vídeo, procurar se educar cada vez mais, se conscientizar. A intenção do movimento é diminuir ainda mais o índice de acidentes de trânsito. Este ano foram registrados 65 acidentes fatais do dia 1º de janeiro a 6 de maio, o que representa uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período no ano passado. Vamos a Parintins, porque o Festival 2019 já começou. Tadeu de Souza traz as informações sobre a polêmica do cartaz tema do festival. Gabriela, nós acompanhamos ontem 12 momentos do Garantido. A peregrinação de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Ela peregrina aqui na cidade de Parintins, na zona rural e também, é claro, dos municípios que compõem a diocese de Parintins. E ela esteve ontem na cidade garantida. O boi garantido é o boi da fé, o boi da religiosidade. Nada mais justo do que receber Nossa Senhora do Carmo e pedir as bênçãos para todos os trabalhadores. Nós tenhamos um ano aí de muita paz, de muita harmonia. Com relação ao pedido de anulação do concurso, já foi protocolado? E o que levou a diretoria do Garantido a fazer esse pedido? Nós entendemos que a imagem do festival, ela precisa, na verdade, contemplar os dois bois de forma muito justa, de forma muito igual. E, infelizmente, o cartaz que foi escolhido, a imagem que foi escolhida para representar o festival de Parintins, ela se aproxima muito da imagem que o Caprichoso utiliza no ano 2019. É a rivalidade entre Garantido e Caprichoso. Isso indica que a gente vai ter um dos melhores festivais dos últimos 10 anos aqui na Ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio. Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado informou que recebeu o pedido de anulação do cartaz e vai encaminhar para o setor jurídico. Olha, cerca de 200 alunos da Rede Municipal de Educação Especial vão receber ainda nesta semana a segunda edição do projeto Sinoterapia Cão Bombeiro, Cão Esperança. Uma abordagem diferente para desenvolver o físico e emocional de pessoas com necessidades especiais. Por aqui, saúde e alegria andam juntas. Os alunos ficaram surpresos com a visita dos cães. O Tiago é um deles. A mãe diz que o rapaz é apaixonado por animais desde criança. O Tiago tem um casal de papagaios, ele tem uma cachorra, ele gosta, ele gosta muito de animais. E o contato com o animal é muito bom. O projeto Cão Bombeiro, Cão Esperança é uma parceria entre a Escola de Educação Especial de Manaus e o Corpo de Bombeiros. A gente participa aqui na escola trazendo nossos cães de resgate para fazer uma interação com as crianças, para ajudar no desenvolvimento delas aqui na escola. No caso, o cão é um facilitador desse nosso trabalho. Os animais são usados como ferramenta pedagógica para estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E pelo menos duas vezes na semana, eles devem estar por aqui. No projeto, nós fazemos um planejamento. Então, existe o antes da chegada do cão na sala, o durante o cão e o depois. Então, o professor adapta a atividade conforme a deficiência do aluno. É com essas companhias para lá de especiais que os alunos desenvolvem ainda mais rápido as atividades motoras, emocionais e, é claro, conhecimento. É legal porque a gente trabalha com os cachorros aqui na escola. Bem divertido, bem legal para a gente desenvolver mais. Muito legal. Agora vamos falar de futebol. O Fast Club estreou com vitória na Série D do Brasileirão. A partida começou equilibrada, mas a serenidade acabou aos 21 minutos. O Fast deixou bem claro quem mandava na casa e abriu o placar com o William Saró, nessa jogada de frente a frente com o goleiro Diego. 1 a 0. Fim do primeiro tempo. No segundo período, o São Raimundo reagiu. E logo aos 11 minutos, Ricardinho marcou o primeiro para a equipe nessa bobeada da defensiva do Tricolor de Aço. Tudo igual no estádio da Colina. Mas no finzinho do segundo tempo, Igor garantiu mais um para o Fast de cabeça. 2 a 1 para o Tricolor. E o centroavante foi expulso logo em seguida, depois que pegou o segundo cartão amarelo, por comemorar o gol. Esse foi o resultado final da partida, para a alegria da torcida. Com o placar, a equipe do São Raimundo foi direto para o vestiário, sem falar com a imprensa. Já o Fast Club... Tem uma boa expectativa contra a equipe. É uma equipe rápida, mas que tem que ter um trabalho de meio campo, para esses jogadores serem acionados. Então é calma, tranquilidade, nós estamos ainda com mais dois jogadores que devem chegar aí. A gente vai melhorar bastante. Nossa equipe é forte e sabíamos que a gente ia ter muita oportunidade de gol. E a gente foi feliz no segundo gol, mas o que importa é o conjunto da equipe, porque a gente trabalhou e o resultado veio hoje. Com o resultado, o Tricolor de Aço conquistou os três pontos almejados. Ele vai ter como próximo desafio o Rio Branco, lá mesmo na casa do adversário, no Acre. O jogo do faixa é neste sábado, dia 11, a partir das sete e meia da noite, horário de Brasília. Já a partida do São Francisco acontece no domingo, dia 12, a partir das sete da noite. Sorte aos times. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Na mira, na mira, na mira, na mira, na mira.